Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou agosto de 2012 com 257,9 milhões de aparelhos celulares. Dados apontam ainda que o crescimento do pós-pago foi de 1,7%, superou o do pré-pago, 0,3%. Esses números poderão crescer ainda mais no final do ano. O grande perigo é onde serão jogados os antigos aparelhos. Se descartados incorretamente, irão prejudicar o meio ambiente. Enquanto a indústria do setor obviamente festeja e pais presenteiam celulares a filhos que mal deixaram as fraldas, a expansão no uso deste artefato tecnológico gera mais um problema ambiental, entre tantos outros já verificados no Brasil. O descarte das pilhas e baterias dos aparelhos. Essa empresa que vende aparelhos celulares em nossa cidade sabe da importância de preservar o meio ambiente e investiu em sustentabilidade. A sustentabilidade aqui na nossa empresa se divide em duas partes. A primeira parte é em questão à reciclagem dos produtos, tais como bateria, carregador, bateria para pilha de relógio, enfim, todo o segmento da área de celular e relógio. E a gente tem um parceiro aí daqui, a prefeitura, a gente junta, quando tem uma grande quantidade, mandamos lá para o pessoal do meio ambiente. E a segunda parte é no tocante aos aparelhos. Como ano passado a gente recuperou 5.250 aparelhos celulares, que deixou de ser jogados no lixo. Ou seja, um aparelho que às vezes a pessoa estava em casa, que ele achava que não iria funcionar mais, e ia jogar isso, trouxe para vocês e vocês recuperaram. Perfeitamente. E o cidadão, o próprio cliente do Paulinho Acessório para Celular, ele acaba também cooperando para a sustentabilidade, o meio ambiente e tal. Por quê? Porque deixou de ser jogado esse aparelho no lixo. Agora, Paulinho, por que você acha que é importante esse trabalho que você faz dentro da sustentabilidade? Eu gostaria que você explicasse para a gente de uma maneira geral. Por que é importante a conscientização, esse trabalho que vocês fazem aqui? Aparelhos celulares, baterias, eles têm metais pesados, que em contato com o lençol freático, ele acaba contaminando a água e o solo. Então a gente evita que isso aconteça, fazendo a reciclagem. Pilhas e baterias são metais pesados, encontrados nas baterias de celulares, por exemplo. Mercúrio, cádimo, chumbo, lítio, níquel, zinco, cobalto e compostos e bióxido de manganês, que em contato com o meio ambiente é extremamente devastador. Esta loja de acessórios para celulares já está em Matão há mais de oito anos. E o seu proprietário tem realmente a noção da importância que é trabalhar com a sustentabilidade. Exatamente, quando o pessoal tiver alguma coisa nesse sentido, bateria, carregadores, celulares, enfim, que não jogue no lixo comum. Encaminhe para algum lugar onde faz a recolha da reciclagem, que aí sim eles vão dar o destino correto a esses materiais.